E aí, a gente vai falar com o idiota. A gente vai falar com o nome da família. E aí, o que é o idiota? O que é o idiota? E aí, o idiota? O idiota? E aí, o idiota? A gente vai falar com o idiota? Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí